Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu, Marcelo Augusto. E no vídeo de hoje, galera, eu vou querer estar falando com vocês aqui a respeito de um tema que nós já falamos em um vídeo passado, que eu vou querer estar trazendo aqui novamente com vocês relatos, dessa vez não acontecidos comigo, mas que aconteceram com pessoas que eu conheço e que, inclusive, me autorizaram a estar trazendo esse tema novamente pra cá, relatando um pouco sobre as suas experiências. É isso mesmo, gente! Vamos aqui falar mais uma vez a respeito de brasileiros com síndrome de vira-lata no exterior. Vem pra cá! Bom, gente, como o meu primeiro vídeo falando a respeito desse tema sobre brasileiros com síndrome de vira-lata no exterior deu o que falar, eu resolvi trazer novamente mais um vídeo pra vocês relatando um pouco, assim, não de experiências minhas, experiências terceiros, segundo terceiros que passaram, que sofreram aqui, na Europa, e me deram a autorização de estar falando um pouquinho, compartilhando com vocês as experiências deles. Obviamente que aqui eu não vou citar nem o nome, não quero prejudicar ninguém, não quero colocar ninguém, assim, num ladozinho, assim, meio negativo, não quero, né? Não é vídeo pra alertar pessoas em específicas, mas sim para alertar pessoas, né? que provavelmente venham a passar um pouco por essa situação desagradável como eu tive o azar, o desprazer de passar. Mas não é uma questão aqui de vir apontar o dedo pra ninguém, ou querer acusar ou jogar ninguém pelas coisas de todos, muito pelo contrário, não tem nada a ver isso. É simplesmente experiências que eu quero estar contando pra vocês aqui, de pessoas que não têm muita intimidade, assim, com a internet ou com a câmera, e muito menos, assim, tá longe desse negócio de ser youtuber, ou de ter algum tipo de canal no YouTube e contar as suas vivências, mas que me deram a oportunidade de trazer aqui pra vocês e falar um pouco sobre essas experiências. Estão preparadas pra fofoca? Tá todo mundo muito curioso, gente, mas vamos lá, vamos começar. Bom, gente, como nesse vídeo eu não quero citar nomes, ou, como eu disse anteriormente, julgar ou apontar o dedo pra cara de ninguém, eu vou ver se eu consigo usar nomes fictícios. Vou utilizar nomes fictícios pra essa situação, que não é uma situação na qual não é tão parecida com a minha, porque a minha eu sofri no ramo profissional. Essa também foi sofrida no ramo profissional, mas também no ramo, no ramo, desculpa, no ramo particular, no ramo privado, no qual eu vou estar tentando aqui passar pra vocês, contar um pouco pra vocês a respeito dessa experiência que foi sofrida por uma amiga minha. E daí eu vou tentar usar nomes fictícios pra não ficar uma coisa, assim, né, muito na cara e muito menos pra, como eu disse, não quero apontar nomes, não quero julgar ninguém, muito menos apontar o dedo pra cara de ninguém. Então vou tentar aqui, porque tem alguns personagens nessa história que ela me contou que eu vou ver se eu consigo, assim, separar os nomes e não, né, pra não embaralhar tudo. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso. Vai ser uma coisa bem... Como é que se diz? Vai ser um desafio pra mim. Mas vamos ver, né? Quem sabe a Madrinha se especializa, assim, nesse tipo de vídeo, traz mais aqui, fica uma coisa bem interessante no canal. É isso. Bom, gente, como eu tô querendo, assim, como eu disse que iria utilizar nomes fictícios pra não dar nome, apontar dedo pra cara de ninguém, muito menos julgar, eu vou utilizar como a pessoa mais próxima que me contou essa história, vou utilizar como pra ela, eu vou dar um nome de fictício, vou chamar ela de Aline. Bom, gente, a Aline, ela chegou pra mim e me contou a história dizendo que havia conhecido algumas pessoas aqui, que ela era recém-chegada e tal, tava procurando trabalho, queria, né, um meio de conseguir fazer alguma grana, algum dinheiro, né? Então, até então, a Aline conheceu outras pessoas que levaram a conhecer outras pessoas, vamos dizer assim, brasileiros que conheceram outros brasileiros e que a indicaram, né, falaram que a Aline tava precisando de um trabalho, tava procurando fazer um bico, alguma coisa que ela pudesse fazer uma graninha. Então, uma pessoa em específico falou pra Aline, olha, o nome dessa pessoa que eu acho que ela é, vamos dizer assim, ela vai ser a pessoa que vai, não vou dizer protagonista, é como se fosse uma vilã, uma espécie de vilã. Essa pessoa, ela é a pessoa com síndrome de vira-lata que eu quero em específico. Então, eu vou chamar ela de, não sei, de Paola, a Paola, né, da usurpadora. Vou usar o nome dela de Paola. A Paola chegou, falaram pra Paola que a Aline estaria procurando um trabalho, um bico, alguma coisa assim pra fazer, pra ganhar uma graninha. A Aline, em si, tava aceitando qualquer tipo de trabalho que lhe fosse oferecido e tudo, limpeza, ai, sei lá, cuidar de criança, ser babáia, etc e tal. Então, a Paola falou pra essa pessoa que conhecia a Aline, que gostaria de chamar ela pra ir na sua casa, pra poder fazer uma faxina na sua casa. A Aline, até então, aceitou, foi de boa e tal, e foi lá. A Aline, chegando lá, fez o seu trabalho e tudo, de boa, sem nenhum problema. E daí, ela conversou com a Paola. A Paola resolveu conversar com ela, sem trozar, porque isso é a cultura da gente, faz parte da nossa cultura. Mesmo que nós não conheçamos uma pessoa, a gente vai procurar ter contato, procurar saber mais sobre a pessoa. Isso faz parte da nossa cultura. Nós somos, por natureza, curiosos. Então, nessa conversa entre a Aline e a Paola, a Paola conversou, não queria saber mais sobre a vida da Aline e tal, e a Aline disse que tinha acabado de chegar e tudo, e estava fazendo esse tipo de trabalho aqui. Então, a Paola meio que pensou assim, ficou, hum, tá fazendo esse tipo de trabalho, meio recém-chegada e tudo, mas, peraí ainda, vamos supor, a Paola já foi logo pensando assim que a Aline estaria ilegal, que ela não teria permissão pra fazer isso e etc e tal, e daí ela guardou isso pra si, conversou com ela, foi tudo numa boa, tudo tranquilo, tal, de boa, sem problema. A Aline terminou a faxina, achou que até então foi uma situação muito de boa, sem problemas, falou pra Paola se caso ela precisasse, ela poderia chamar novamente ou indicar pra outras pessoas, que assim a Aline estaria procurando fazer uma grana, né, fazer um trabalho e ao mesmo tempo ganhar uma grana e tudo, pra poder ir pros primeiros, vamos dizer assim, primeiros meses ou primeiros anos que ela teria chegado, recém-chegada, aqui, aqui, na Alemanha. Então, a Aline continuou fazendo esse tipo de serviço e tudo, e procurando pessoas que conhecessem. Até então, teve um dia que teve um evento, onde a Aline estava, estava a Paola e outros brasileiros e etc e tal. Nesse evento, eu vou contar aqui uma outra história, nesse evento onde estava a Aline, onde estava a Paola, tinha uma terceira pessoa que a Aline conheceu, né, vou chamar ela de Bárbara, por exemplo. A Aline conheceu a Bárbara em um evento e tudo, e nesse evento, por acaso, também estava a Paola. Estavam às três nesse evento, e brasileiros geralmente costumam fazer outros tipos de eventos, tem evento de zumba, tem evento de feira, tem evento de pagode, tem evento de carnaval, tem evento disso, tem evento de tudo. Então, um dia estava a Paola em um evento, e a Paola estava conversando com outro pessoal. Até então, esse outro pessoal, essas duas pessoas que estariam conversando entre si e a Paola chegou nessa conversa, elas estavam organizando um evento aqui na cidade, e queria convidar a Aline, a Aline, para esse evento, com uma amiga da Aline, para vir esse evento, e assim, trabalhar durante esse evento, pagando uma cotazinha, porque ali ela iria receber também e tal, para trabalhar nesse evento. A Paola, em si, viu essas duas pessoas conversando, que se conhecem também, e ouviu quando essas duas pessoas comentaram em convidar a Aline para este evento, para trabalhar neste evento. Então, presta bem atenção nesse momento agora. A Paola, por sua vez, ouvindo essa história, chegou para essas duas pessoas e disse o seguinte. Aí, eu te pergunto, em uma situação como essa, a pessoa, sem nem sequer saber a condição da outra, porque eu sei que, ainda que tenha, como todo local da Europa, como todo local no exterior, tem pessoas que estão ilegais. Esse não era o caso da Aline. Pois a Aline já tinha, já viveu muito tempo na Europa, tinha a sua condição de pegar, já vivia em um outro país, já tinha vindo para cá, depois de viver muitos anos nesse outro país, já tinha condição tranquila para viver aqui, para trabalhar e etc. Não com toda a burocracia da Alemanha, que a Alemanha quer muito mais burocracia, para que você possa ingressar no mercado de trabalho, mas que nada impedia ou seria uma coisa prejudicial o fato da Aline estar trabalhando. Então, essa, a Paola, com a síndrome de vira-lata, que fez esse comentário para as outras duas que estavam no evento, dizendo, se eu fosse vocês, eu não levava ela, porque ela está ilegal no país. Lembrando que a Aline tinha feito uma faxina na casa da Paola, e a Paola se aproximou para saber mais coisas a respeito da Aline, e depois soltassem ao vento, sabe, como se... Enfim, aí você já percebe o tipo de pessoa, né, o tipo de pessoa que existe, e o que as pessoas são capazes de criar histórias na cabeça dela, e ainda, por cima, sair espalhando essa história, né, dizendo, ah, eu não convidaria ela, porque ela estava ilegal no país, ela não tem papéis, isso é caso de polícia, etc. Lembrando que uma vez que a Aline esteve na casa dela fazendo faxina. Esse foi o primeiro ponto, essa foi a primeira situação acontecida. Depois, a Aline estava em um evento, que, inclusive, esse evento que eu tinha falado anteriormente, onde estava a Aline, a Paola, e a Aline conheceu a Bárbara. Numa conversa entre a Aline e a Bárbara, elas chegaram ao assunto da Paola, porque a Aline contou pra Bárbara que a Paola já havia lhe chamado pra fazer uma faxina na sua casa, e etc, e tal, porque a Aline também ficou sabendo que a Paola tinha falado pra essas duas pessoas, que provavelmente uma delas duas chegou pra Aline e contou essa história, de que a Paola tinha dito que jamais chamaria ela pra lugar nenhum, porque ela estaria ilegal, que seria um caso de polícia. A Aline contou isso pra Bárbara, naquele momento onde a Aline estava conhecendo a Bárbara, e a Bárbara pensou e já riu da situação, dizendo assim, essa daí já é conhecida, todo mundo sabe dela, ela fala mal de todo mundo. E aí, então, a Bárbara contou uma situação que tinha passado na casa da Paola. na situação na qual, onde a Bárbara passou dentro da casa da Paola, a Paola tinha chamado a Bárbara, né, presta bem atenção, que coisa mais louca, gente. A Bárbara, né, tinha sido chamada pela Paola, a Paola tinha pedido indicações de pessoas que pudessem ir pra lá, porque ela queria dar um jantar, e etc, e tal, e precisava de uma pessoa que pudesse ir até esse jantar pra trabalhar como, vamos dizer assim, como garçonete, alguma coisa, eu passei e vi o jantar. A Bárbara, sendo indicada, né, pra fazer esse serviço, chegou na casa da Paola no dia indicado, com todas as, como é que se diz, as instruções que a Paola tinha dado para a Bárbara, chegou na casa dela, tentou ser, porque aqui a pessoa tenta ser mais sofisticada, tá meio mais vestida, e etc, e tal, e foi o que a Bárbara fez. Chegou na casa da Paola, estava bem vestida, bem apresentável, não sabia o tipo de jantar, se era um jantar de gala, uma coisa mais chique, etc, e tal, porque essas pessoas aqui, tem muito brasileiro que tem uma coisinha assim, que é mostrar superioridade e fazer umas coisas assim, além do, do que ele pode proporcionar, mas enfim, isso também não é um assunto que vem ao caso. Quando ela chegou lá, ela estava chique demais, e a Paola tinha falado para ela assim, Olha, eu não sei por que você colocou esse tipo de roupa, você está muito, muito, muito exagerado, você está vestindo uma roupa que está muito, extremamente exagerada. E não estou falando de roupa que ela estivesse usando no momento, que estivesse moral, que estivesse algum tipo, ela estava chique demais para o evento, vamos dizer assim. Ou seja, resumindo, a Paola simplesmente queria uma pessoa para chamar de empregada, a Paola precisa de uma pessoa para chamar de empregada, queria uma pessoa para chamar de empregada, e para mostrar que ela estava bem acima, bem mais apresentável do que a Bárbara que tinha chegado para trabalhar e tudo. Lembrando que nem sequer a Bárbara contando toda essa história para a Aline, em nenhum momento durante toda a noite das quatro da tarde até sei lá que hora da noite, a Paola foi capaz de oferecer um copo com água e muito menos nada para comer. A moça foi para lá, trabalhou, serviu as pessoas e não teve nem sequer, nem sequer, um prato de salada ou o que fosse, alguma coisa para comer oferecido pela dona da casa. Aí eu te digo, gente, você conhecer esse tipo de pessoa que sai lá do seu país, que às vezes não tinha nem... passavam situações assim extremamente constrangedoras, que poderia ser que não tivesse nem o que comer às vezes para vir para cá e se colocar numa situação para querer humilhar outras pessoas que estão no mesmo corre que ela e tentar se sobressair e se passar assim por melhor. E mais curioso ainda, quando a Bárbara contou isso para a Aline, elas ficaram chocadas, porque no mesmo dia que a Paola deu o jantar no qual a Bárbara foi servir os convidados, a Aline já tinha passado por lá e tinha feito a limpeza da casa dela. Tu acredita? Toda essa situação aconteceu num único só dia, num único só dia, na qual essa Paola distratou duas pessoas. Ela não distratou a Aline porque ela não contou, ela não se diz, não falou nada constrangedor para ela, mas que ela se usou da situação dela por recém-chegada e achar na cabeça dela que ela estava no país ilegal, não tinha nenhum documento e distratou outra. Como é que uma pessoa numa situação na qual ela está pensando que ela vai servir um jantar, tem que preparar isso e aquilo, ela conseguiu fazer contato com uma pessoa, assim, dissolver o máximo possível de informações sobre a pessoa, distratar a outra e numa situação, numa outra situação, falar mal da outra pessoa. Nossa, gente, eu fico imaginando como uma pessoa pode ser assim, sei lá, minuciosa, assim, de pensar coisas desse tipo. Aí eu fico imaginando, gente, mas tem cada história que é de deixar a pessoa de cabelo em pé. Eu ouvindo, não acredito. Acredita? Eu, quando a Aline me contou essa história, eu fiquei assim, gente, não dá pra acreditar. É, é tipo assim, é simplesmente, né, inacreditável. E daí eu falei pra Aline, nossa Aline, eu posso contar essa história no canal? Porque gata, essa história com brasileiro com síndrome de vira-lata que aconteceu comigo, deu tanto o que falar, teve gente que eu vou até soltar aqui, que nem me segue no Instagram, foi lá no meu perfil só pra olhar os meus istros, pra me stalkear, né, pra me stalkear e só saber o tipo de conteúdo que eu solto aqui, gente. Aí imagina, se eu vinha toda semana aqui com uma história dessa, esse povo assistindo, que eu tenho certeza que quando a Paola ver esse vídeo e souber da situação que eu tô me referindo, nossa, gente, eu espero que no mínimo que ela sinta é de vergonha, porque a pessoa tem que ser muito sem noção, muito sem noção mesmo. bom, gente, esse foi o vídeo, espero que não tenha saído tão alto, porque eu tô do microfone, que a madrinha agora tá microfonada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou trazer outros vídeos pra vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal que eu vou trazer, porque eu sou dessas. E quem tiver mais relatos, alguma coisa que sofreu de preconceito aqui na Europa, seja lá o de fogo ou qualquer outro país, me conta aqui que eu vou trazer o relato aqui pra jogar pra elas. Concluindo a história, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, ativa o sininho babadeira, deixa o like, um comentário, compartilha com aquela safada da tua amiga, que é pra ela deixar a madrinha aqui ó, mais popular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, obrigada, um beijo e tchau, tchau.